Oi meus amores, tudo bem? Aqui é a Jéssica do blog Gostando da Vida e essa é a Kali também do blog Gostando da Vida. Minha irmã... Tudo bom? Minha irmã, né gente, pra quem não conhece, ela é minha irmã. Olha a carinha dela, nada a ver comigo, né? Hoje a gente tá aqui pra falar de um presentinho que a gente ganhou, né? Na verdade não é um presentinho, é um super presente, porque a gente amou, eu principalmente amei, Minha irmã também ficou super feliz o dia que chegou e eu vou contar pra vocês sobre um mega hair que a gente ganhou Meu cabelo, tipo, o cabelo... Sobre um mega hair que a gente ganhou, o cabelo é super lindo e eu vou dar mais detalhes pra vocês agora, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que veio super embalado, tá? Aqui veio escrito meu nome inteiro, meu endereço, tudo que eu passei pra eles e aí veio super embalado, veio de Fedex. Pra quem não sabe o que é Fedex, é uma coisa que vem de avião, né? Vem de avião. E é mais rápida, com frete mais rápido. E demora mais ou menos sete dias, por isso como veio de avião foi taxado e eu paguei uma taxa em torno de... 112 reais. Tá aqui. Taxa de 112 reais. Então menina, depois de ter pagado a taxa, a gente pegou o cabelo e ele veio naquela embalagem que eu mostrei pra vocês e veio nessa caixinha, ó. A caixinha é super linda, tá? E veio muito bem embalado, veio com papel bolha, enfim. E aí você abre a caixinha, ó. Chama irresistible, né? Eu não sei falar direito. Hair stencils. Tipo, deve ser extensão de cabelo, né? Tipo, né? Aí você abre a caixinha e dentro da caixinha vem a embalagem assim, tá? A embalagem, ela é dividida em duas partes. Essa parte aqui vem dentro dela uma mecha teste. O que você vai fazer? Você vai tirar essa mecha teste da embalagem. Deixa eu fechar aqui. Você vai tirar essa mecha teste da embalagem e vai ver se você gostou do cabelo, se era realmente aquilo que você esperava, tal. Se o cabelo veio do jeito que você queria, da cor que você queria, vai colocar no seu cabelo, ó. Tipo, você vai conferir, né? Na verdade, ver se é a cor tudo certinho e do jeito que você queria. Aí... Se não for, o que você vai fazer? Você vai devolver a mecha aqui. Não vai tirar o lacre, porque a gente já tirou o lacre que tinha, que tinha um lacrezinho. Era tipo um adesivo, tá? Você não vai tirar o lacre, nem olhar o cabelo que tava aqui dentro e vai devolver ou trocar e você vai conversar com a empresa. Eles são super acessíveis, o site é maravilhoso, você consegue ver tudo certinho do jeito que você quer, tá? Aí agora minha irmã vai falar um pouquinho do cabelo pra vocês, tá? Aí menina, você gostando do cabelo, aqui dentro dessa parte vem três tic-tacs, porque o cabelo é tic-tac. E se, caso quebre alguma pecinha ou enferrujo, que é bem difícil, mas quebre ou descosture, você perca, você pode ir lá costurar de novo, hein? Três tic-tacs de auxílio. Aí sim, você gostou do cabelo, dá tudo certo, aí você abre essa parte. Abriu essa parte, o cabelo todo, contando essa peça com essas aqui, vão dar dez peças de cabelo, é muito cabelo. A cor que a gente pediu foi a Medium Brown, o peso é 200 gramas e o nome do cabelo é Royal Hair. Eu acho que é um dos melhores, é um dos tops do site. E o comprimento também é 24 inches, acho que fala, não sei muito bem, que são 24, que são polegadas. No caso, 24 polegadas, convertidas pra centímetros, vai dar 60 centímetros, eu acho. Mais ou menos 60 centímetros. Isso, mais ou menos 60 centímetros. Aí, o cabelo veio de uma cor, o meu cabelo, como tá com blonde nas pontas, não ficou da mesma cor que o meu cabelo. Então, a gente mandou pintar só algumas peças, não todas. Na verdade, sobrou três peças da cor natural, que ficou essas aqui, quer dizer, duas peças da cor natural, que foram essas aqui. Não, três. Que foi a necessidade, né, cara? É, eu só usei o necessário, só mandei pintar o que era necessário, porque é muito cabelo, gente. A gente mandou pintar com o Jean, né? Com o Jean, a gente mandou pintar com o Jean. Lá no salão da Rare, aqui de Cuiabá. Eu vou mandar, vou mandar. Vou colocar o Instagram dele aqui embaixo, tá, pra quem quiser seguir. E ele é maravilhoso na tintura, e quem for do Mato Grosso, quem for de Cuiabá, vale a pena investir na tintura dele. Ele é muito, 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 muito bom. Um beijão. Ele é muito competente, ele é ótimo, maravilhoso. Essa cor aqui é a cor natural, que veio a cor do cabelo. Aí, eu mandei pintar, não deu muita diferença, gente. Tipo assim, só deu uma clareada mais nas pontas. Aqui, esse cabelo, é a tela, que assim, são uma tela com quatro tic-tacs. Eu não sei se vai dar pra ver daí. Uma tela com quatro tic-tacs. Aqui tá enrolado já, que eu sequei e enrolei. Lavei, sequei e enrolei. Pra poder, que eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco. Essa de quatro, uma peça de quatro tic-tacs. Cinco peças de dois tic-tacs. Aqui, cinco peças de dois tic-tacs. E duas peças de... Duas peças de três tic-tacs. E duas peças de um tic-tac, que eles usam pra colocar na frente. Foi as que de um tic-tac eu não utilizei. Mas usam pra colocar geralmente aqui na frente, pra dar mais volume. Porque é aquele cabelo bem americano mesmo. Bem volumoso, bastante cabelo. Outra coisa que eu amei nesse cabelo, é que ele vem muito, muito bem embalado. E a textura dele, eu vou pegar aqui pra vocês. Ai, meu celular caiu. E a textura dele, gente, vocês não tem noção. Ele é muito macio, muito macio mesmo. É cabelo mesmo, gente. E é cabelo de gente, tá? Não precisa ter medo, que vai ficar aquela coisa artificial. Pode ficar tranquila. E outra, a gente hidrata também ele, tá? Porque não pode deixar o cabelo ressecado. Porque principalmente vai muito secador e chapinha, babyliss, ó. Porque como ela participou do Miss, tá? Vocês vão ver lá. E a cor dele, eu não sei se tá dando pra ver. Só deu uma clareadinha. Dei uma leve clareada. Eu acho que é assim. Nem aparece. Tá? Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, vocês procurem o Instagram do Jean. É rossanjan. Uma coisa assim, eu vou deixar aqui embaixo, no box da caixinha de informações. Pra vocês seguirem ele, tá? Ele é maravilhoso. E o cabelo também maravilhoso. Outra coisa, gente. Aqui, ó. Os tic tacs são muito bem presos, ó. E é muito fácil, ó. Você só... Eu vou, na hora que eu vou mostrar, colocando pra vocês o jeito que eu coloco. Mas é muito fácil colocar o cabelo. É um cabelo super macio. O comprimento, ele é enorme. Por ser um cabelo natural, é muito bom, muito sedoso. E ele segura a babyliss, segura tudo, gente. Até hoje, nunca passei vergonha com ele, não. E ele fica grudado na minha cabeça, não, tá? Claro. Isso que é o mais importante, né, gente? É o cabelo ficar grudado na cabeça, né? E outra coisa, ele adere ao seu cabelo. Tipo assim, você coloca e dá uma balançadinha. Nossa, ele super adere ao seu cabelo. É maravilhoso mesmo. Super indico. Irresistível. Olha. Vamos lá, então, gente, que a gente vai mostrar o passo a passo, como que ela coloca no cabelo dela, tá? Um beijo e vamos no passo a passo. Oi, meninas, então. Primeiro eu vou usar um de três tic tacs. Ó, eu já enrolei, como eu falei pra vocês. Vou usar um de três tic tacs. Vou virar de costa pra vocês. Vai ser meio difícil, porque eu tô sem espelho. Mas eu vou tentar. Aí eu reparto meu cabelo aqui embaixo. E prendo essa parte. O que acontece, meninas? Eu vou medir o cabelo. Eu vou abrir os tic tacs. E vou medir. Ó, deu, né? Depois que eu medi, tá, aqui deu uma mechinha. Aí eu pego essa mechinha aqui e vou desfiar. Um, dois, três. Depois que eu desfiei, nesse desfiado, eu vou pegar e vou colocar, prender o cabelo. Aí, de novo, eu vou medir aqui. Peguei essa mechinha de cabelo e vou desfiar. Um, dois. E coloco novamente. Aí, aqui, desse lado, eu pego mais uma mechinha de cabelo. Pego o pente e vou desfiar. Coloco novamente. Certo. Agora eu já solto. Aí, um, dois dedos acima, eu pego a próxima repartição. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o aplique de quatro tic tacs, que é o mais cheio. Vou abrir ele e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o de três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, meninas, olha, já deu uma diferença grande, não sei se dá pra enxergar daí. Eu vou colocar mais um, uma tira de três tic-tacs, ó. Aí você reparte de novo, fica de lado, vê se dá pra ver. Novamente. É porque eu já tenho bastante cabelo também, só não é pra puxar. Aí você reparte, prende aqui. Aí você vai lá, mede de novo. Então, meninas, esse é o cabelo. Coloquei só três tiras, coloquei as duas de três e uma de quatro. Você tá vendo que já dá bastante comprimento. Ainda sobrou aqui, ó. Eu cacheei bastante aqui, ainda sobrou. Mas vocês podem ver, ó, o tanto que ele é lindo. E ele adere muito bem ao cabelo. E é esse o resultado. Quanto mais colocar, mais bonito fica. Eu só coloquei as três tiras porque eu acho, assim, que fica mais confortável pra mim. E fica bonito. Mas colocar mais, fica mais lindo, mais volumoso, mais cacho. Fica lindo, olha, gente. Vocês podem ver. Você tá vendo que eu pintei ele, mas não ficou tão... Tipo assim, ficou bem na cor do meu cabelo. O meu cabelo, tá vendo que é um cabelo que adere. Nem parece que você tem mega, gente. Olha que lindo. Ficou maravilhoso mesmo. E aí, meninas, gostaram do passo a passo de como ela colocou o mega hair? Olha, pra quem viu. Vocês viram como é fácil colocar, porque os tic tacs são super fáceis. Super resistentes. O que eu achei legal desse cabelo, assim, é que ele dá muito volume pra aquelas meninas que querem volume, formatura, alguma coisa do tipo. Claro. O que eu achei de legal, assim, desse cabelo mesmo, não foi tanto o comprimento. O comprimento realmente fica grande, mas o volume, tá? Pra aquelas meninas que querem muito volume pro cabelo. Eu já tenho meu cabelo muito grosso, então por isso que eu não quis colocar pra vocês. E foi especialmente pra ela. Mas assim, pra quem tem muito volume, pra quem tem pouco volume no cabelo e quer... Mais volume. Mais volume, eu aconselho super, super, super. Eles são super de confiança, tá? E pra você, que é minha seguidora, que assistiu esse vídeo, que quer ter um cabelão desse, pode entrar lá no site. É www.irresistiblemmi. Irresistible... Eu vou deixar o site aqui embaixo, tá? Pra vocês. Se vocês quiserem, gente, vocês podem entrar lá no site. Principalmente pras minhas seguidoras, tá? Com o cupom de desconto. Eu vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo. O nome, na verdade, que é... Irresistible Jessica, tá? E aí você tem direito a 10% de desconto, que é muita coisa nesse cabelão super lindo, tá, gente? E é isso, né, Kali? Eu acho que é isso. Você vai ficar quase uma Beyoncé, gente. É, eu amei. Não, eu amei o resultado. Pra quem quer volume pro cabelo, gente, vocês não tem noção do tanto que fica lindo, 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 lindo. Vai ficar maravilhoso. Você fica se achando a Dilma, de verdade. É maravilhoso o cabelo, eu super recomendo. Tipo assim, eu que tinha muito medo de colocar mega, assim, sempre achei que prejudicava, mas esse não prejudica de jeito nenhum. Do jeito que eu expliquei pra vocês, desfiando um pouquinho o cabelo, é um jeito que vai ficar mais firme, você pode fazer o que você quiser, bater cabelo. Então, dá louca, que dá certo, ele fica segurado, ele fica seguro, pode puxar. É maravilhoso, gente. E mesmo se você colocar sem desfiar... Ó, ó, ó o barulho ali, gente. Não liga que tem alguma coisa acontecendo ali fora. Bom, meninas, eu vou deixar tudo, todas as informações aqui embaixo. Inclusive a cor do cabelo, o tamanho, a quantidade, tá? O site que a gente ganhou o cabelo, na verdade, do nosso parceiro, que é irresistible.me. É... o cupom de desconto pra vocês, pra todas as minhas seguidoras e leitoras, que vai ser 10% de desconto, que é muita coisa, tá? E também vou deixar o Instagram do Jean, que foi quem pintou o cabelo. Pra quem for do Mato Grosso, quem for de Cunhabá e quiser pedir o cabelo e pintar. Ou pra quem quiser pintar o cabelo, ele é maravilhoso. Segue todas as minhas dicas e eu amo ele. Um beijo, Jean. Segue também lá no Instagram, arroba gostando da vida. Segue a Calizinha lá no Instagram, que é arroba... Arroba... Cali Dutra e arroba Make by Cali, que é o meu Instagram de maquiagem, vou colocar aqui embaixo. Ela que faz essa pele perfeita em mim, que eu amo. Linda, maravilhosa. E continue seguindo aqui. Ah, tá, outra coisa. Se você ainda não é inscrito e quer acompanhar todas as dicas do blog, não esqueça de se inscrever, tá meninas? Por favor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.